Música Presidente da Autoridade do Município Hermera, Eusíbulo Salsinha Rateten, Município Hermera, Ratama Pedido, Ban Ministério de Finanças, Rirrusso Orçamento, Rirunato Stolo, Lirrusso e Fundo Contigência, Atoradia Provisório, Ponte no Estrada Balon, Ligaba Direção, Posto Administrativo, Atzabe, Leteforro, Ratolha A, Nobe, Neberretan estragos, Rússi, Desastres Naturais, Iha Fulan Mar Sulibá. Tamba Ponte no Estrada Balon, Nebecoto, Iha Município Hermera, dificulta a circulação, população nian, liuliu ambulância, adotransfere paciente para o hospital. dificulta a estrada para a atulia, a estrada para a atzabe, a normalização, mas ve, ita, lá consegue, a cobertura mais também, ita, lá é financiamento, não é suficiente, mas ve, o município, o sone, a pedido ir ao Ministério de Finanças, ali, os fundos de contingência, atornei, normaliza ricas, validade, aliança, né? Atorbele, facilita, ali, o funcionamento, ita, nem a população, pela mais cidade, não obedece, que ele vai ser, nem a relativação. A Ruma, a Tloura, a Matemba, é difícil, a ambulância, o carro funerário vai lá, a ambulância, a Tloura, a mora, a gente vai lá, deve ter, precisa, normaliza, ricas, tal, não sei, né? E o orçamento do geral Estado, Tinenri Honrua, Ruanulo, Ressin, todo o Parlamento Nacional, aloca orçamento, o município Hermera, Ramutu, Tocon, Rituressin. Além de Nebatinangõe, o município Hermera, Mosse, precisa orçamento suficiente, a torradia e a infraestrutura Sira, a nessão, a construção, no reabilitação, a escola Sira e o município Hermera, a dia a estrada, no ponte Nebe, o condição Ladeac, no Mosse, a dia problema básico, Sira-Celo. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Ziamen.